Controle administrativo externo. Um controle realizado pela administração pública direta sobre as entidades da administração indireta. Então, quando nós falamos a respeito de controle administrativo externo, acompanha aqui comigo no quadro, diz respeito ao controle da administração pública direta sobre os órgãos da administração pública indireta. Então, aqui, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. O controle administrativo externo é realizado sobre as pessoas administrativas, aquelas que compõem a administração pública indireta ou descentralizada. O outro nome deste controle administrativo externo é controle finalístico, porque nós vamos analisar se estas entidades da administração pública indireta estão realmente alcançando os fins previstos ali na sua lei de criação ou autorização. Então, repetindo, controle administrativo externo também é denominado de controle finalístico. Acaba sendo muito mais sutil, porque nós vamos investigar se estas entidades estão realmente alcançando as finalidades previstas nas respectivas leis de criação. O interessante para relembrar a respeito deste controle administrativo externo, que também é chamado de, por muitos, supervisão ministerial, é entender que os seus mecanismos, os seus instrumentos, para fiscalização, dependem de expressa previsão legal. Então, repetindo, controle administrativo externo, também chamado de supervisão ministerial, também conhecido como controle finalístico, ele, nesse caso, depende de expressa previsão legal para existir, os seus mecanismos, os seus instrumentos. Para diferenciar de poder de autotutela, é muito comum chamar este controle administrativo externo de tutela.